A Funarte lançou um edital abrindo 60 vagas para a formação de técnico em artes circenses na Escola Nacional do Circo no Rio de Janeiro. Quem for selecionado para uma dessas vagas vai receber durante 22 meses uma bolsa de R$ 2.500 para se dedicar aos estudos dessa arte. A gente está aqui no Circo Cronos com o globista Raul, conversando com ele sobre a vida no circo, sobre essa arte que é o Globo da Morte, que encanta a gente bastante. Como que é essa vida no circo? Como que é esse desenvolvimento dessa arte? Bom, a vida no circo é uma vida muito corrida, mas é bem gostosa para nós do mundo do circo. Por quê? Já vem tradição de avós, de pais, vai passando de geração para geração. Então a gente se acostuma com essa vida. É uma vida muito bacana, que vive viajando, conhecendo lugares diferentes, conhece bastante pessoas diferentes, faz muitas amizades, deixa saudade, leva saudade. Então o mundo do circo é isso, né? A gente não fica só em um lugar só, sempre viajando e em busca de sempre melhoras para o mundo do circo, né? Como você falou, foi lançado o edital da Funarte. É um negócio que a gente fica muito feliz, muito gratificante, porque apesar de tudo, o circo é a cultura, entendeu? E é a cultura que tem menos apoio do governo. Mas a gente fica feliz com o nosso edital que apoia a cultura, que está o circo no meio, que está o teatro, que está o cinema, enfim. Enfim, sendo cultura, a gente fica feliz, entendeu? A seleção da Funarte abrange todo o Brasil e também o público internacional. E o único pré-requisito para participar é ter concluído o ensino médio. A Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, é um polo de circo na América Latina que cuida tanto do resgate da tradição e da cultura, como da inovação, com ensino, pesquisa e extensão. A gente busca uma formação bem abrangente na área artística, possibilitando que os nossos alunos aqui também, além de conduzir os projetos pessoais dele, tenham condições de criar novas possibilidades de projetos na área do circo também. A tradição circense envolve as famílias dentro e fora do picadeiro. Quatro gerações da família Frazão seguem unidas, vivendo no circo e nas estradas. O circo é uma história. Aí vem os filhos, minha esposa também é tradicional de circo, família de circo. E o circo é maravilhoso, né? A gente tem um sonho. O circo, na verdade, é um sonho. É uma família grande que chegamos na cidade, queremos trazer alegria, nossa arte ao público negro da arte circense. Então, hoje melhorou muito para o circo. Hoje tem várias grandes empresas no Brasil e fora do Brasil. Então, o circo, ainda no Brasil, precisa muito de ajuda. Nós não temos localidades corretas para montar o circo. Então, às vezes, nós mesmos limpamos os terrenos, né? Então, é difícil. Nessa parte de ajuda é muito difícil. Mas nós estamos na luta aí. Eu nasci já no circo. E sou contorcionista desde os cinco anos. Meu pai me ensaiou desde os três. Com cinco eu já trabalhava. E aí estou até hoje. E não me vejo futuro em outra profissão, a não ser ciência mesmo. Muito boa. E aí estou até hoje. isheaked com o número de tribois. E aí está hoje. E aí os três.